Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lando aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui mais uma partidazinha ranqueada E dessa vez eu tô jogando aqui sem nada, velho, sem lente, sem laçoate e vamos ver o que dá aqui Tô jogando de Barret, né? Porque Barret é GG, né filho? Barret também... Aí se vocês quiserem que eu tire a Barret aí já é sacanagem Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos ficar marcando o B aqui, o time tá todo marcando o A O moleque já disse que tá comigo aqui, tô comigo, tô contigo, velho Se tiver gravando, mano, salve, salve aí pro Onijo... Onijo... Joe, sei lá... Que porra de nome é esse, mano? Eita, eita... É bem, moleque Boa, boa Opa Meu caralho Meu caralho, voltou Já tomou na bilola Já tomou 2k, moleque Meu varanda Vou comê-lo, vou comê-lo Embaixo, 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 moleque Cadê o molecote? Cadê o molecote? Boa, time, boa Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Aí sim, moleque Boa, garoto Aí sim, garoto Vamos aqui, vamos Vamos tentar pegar aqui esse carinha da descida ali Ninguém, 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 ninguém Olha, velho Vem, não é ruim, mata ele Claro Tem que matar mesmo Tem que matar mesmo Zero Geral segue Como assim? B tem, moleque B tem, time B tem, garoto Vou pegar aquele carinha da B ali Eita Isso é louro, Kran O cara já pegou meio aqui Tomou na bilola Opa, base Foi meio, foi meio Esse cara, certeza Esse cara foi B Certeza Vai filhão, vai filhão Mete a cara logo aí Desescrito Menos um Como assim, velho O que esse cara quer, filho? O cara quer que eu pare de jogar pra falar com ele? What the fuck? What the fuck, meu amigo? O que esse cara passou pra A, velho? Caralho, moleque Boa, garoto na bilola Uhul Papoca Papoca Menino Papoca Menino Papoca Menino Bora É nóis, mano Mano, seguinte A estratégia é a seguinte Eu defuso, tu segura o cara, moleque Vamos que vamos Como o cara morre pra isso? Meu Deus Os moleque tão que Tão Tão embrasado, moleque Os cara tá maluco Vai, moleque Passa na minha mira que eu quero matar um ali Ah, meu Deus Ali é bem certinho onde o cara cai, filho Ó, tem B, eu acho Eita porra O cara já entrou Ah, meu Deus, velho Cadê os time? Cadê o time? Vixe, caralho, velho Sai da base, ô louco, meu O cara tá embrasado aqui de cyborg Ô louco Ai, meu Deus do céu O cara sentou no cara Sentou no cara Vocês viram, né? Agora eu vou pegar esse cara aqui no No normal aqui Esse cara no Normal Eita porra Cegão, filho Vamos ver se esse cara entra a porta meio aqui Se entrar a porta meio vai tomar Vou ficar de campo aqui porque eu sou chato Peguei um B, moleque Peguei um B, hein Boa, pega da... Isso, garoto Morre em meia arma, doido Eita porra Pinei tudo Pinei tudo Meu Deus, velho Trem, trem Pinei, velho Ai, tá foda Vou tirar a Barret agora Vou tirar a Barret Parece que A Vitória tá Mais pra lá do que pra cá Então vamos Vamos tentar pegar aqui De A porra, filho Que smoke aqui, filho Enxergando nada Enxergando nada Mas vamos jogar safe aqui, filho Vamos jogar safe Vamos ficar aqui, ó Fica só esperando aí, garoto Vou olhar a costa aqui Caralho, olha esse smoke, filho C4 tá aqui, bebê Só marcar, só marcar, só marcar, só marcar Deixa eu ver esse cara Esse cara da B tá vindo pra cá, né, velho Vou dar o A pra eles não, filho Opa, onde foi que morreu? Ah, Jesus, velho Esse cara quer kill Meu Deus, velho Vamos lá Vamos lá, vamos lá O cara deixa lendo de ACC é foda Que eu não entendi De ACC deve ser Os cara não tá olhando Olha minhas costas aí, filho Quero X1 O cara tá 3 barra 4, vamos falar Merda Ah, meu filho Mete a cara aí, filho Aê, garota Eita porra Aí sim, porra Vou ruxar esse meio aqui, agora eu quero ver Ah, porra, velho 2,5, 2,5 Deixa eu me tá apelando pra quê, filho 20% alto pra caralho Não é ganhando o GG facinho O time tá apelando Calma, tia, mano 1B, 1B, 1B Aê, garoto Quero ver highlight, hein Quero ver highlight Sai que é tua, crã Sai que é tua, crã Salve pra galera que tá na sala Já mandei salve, cara Porra Bora highlight aí Que eu quero ver acabar logo Olha o meio aí, filho O meio, meio Eita, se lascou todinho Vamos que vamos Vamos que vamos Agora vamos ver essa porra Vamos acabar logo Peguei o barretão de novo Porque eu fui brincar Fui brincar Vamos lá, ver se eu consigo Ih, não deu certo não Caralho, velho O cara já tava aqui, filho Que moscada gigante agora, moleque Que moscada Tá, porra Agora deu merda, filho Os caras jogando Os caras jogando apelando Agora vão ter que aguentar Vai, 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 vai Eu confio em você, garoto Confio em você, garoto Tomou Não rush, time Bora ganhar Ih, cara O cara tá barret também Boa, moleque Ih, deu ruim Eu ia trocar de bag E soltei a Eita Vai, 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 vai Segura essa biriba Pra acabar, filho De copo Sai, sai, sai Sai que é meu Sai que é meu Sai que é meu Errei Aê, caralho Porra Quase não mata Essa desgraça Subiu até um bocadinho Subiu um bocadinho Vai que vamo, moleque Vai que vamo, moleque Tá que é meu, hein Tá que é meu Ih, o cara já tá E eu não tô enxergando nada aqui, hein 2,5 2,5 Ninguém, ninguém sala, velho Ninguém sala Vou marcar aqui Vou marcar safe Vou marcar safe aqui Tá ligado Vou marcar aqui Tranquilão B B é meu, cram B é meu, cram Vamos lá Cadê Aparece, BL Aparece, BL Aí Ah, porra Muito bom Ah, velho O cara ainda tava sala O cara ainda tava sala, mano Porra Pra que Barrett Ai, velho Esse BL aí é estratégico, hein Esse cara não rusha não Vou segurar então MF, cara MF Olha esse MF aí, jovem Moscou Tac, 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 tac Ah, não vou nem falar nada Vou deixar Direita Direita Ô, louco Pra mim, eu tinha visto o cara Boa Nunca vi entregar Vai pra cima Com ele, com ele Tá aí, filho Não viu, não Tá bom Valeu Vou tirar a Barrett Não, vou tirar a Barrett não Pode tirar a Barrett Tirar a Barrett o que, cara? Vai, filhão Vai, filhão Mete a cara aí É Peguei o melhorzinho lá Peguei o melhorzinho lá Peguei porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse moleque deve estar base aqui Praça não tem ninguém Ixi, caralho O mouse agora C4, porra Ela tava tocando Moleque Ô, louco Tá pirado, filho Aqui, ó Tô saltando tudo sozinho Agora É B, é B É B Tô enxergando nada aqui, velho Tô enxergando nada Vou dar aquela recuada E vou ficar esperando fora da Smoke Vai, filho Passa aí Passa aí, garoto Passa, moleque Tô pra cima dele Tô pra cima dele aqui Tem dois Tem outro aqui, ó Tem não Tô louco Pensei que o cara tinha rushado Peguei, caralho É o Bond, filho É o Bond Respeita, moleque Respeita, moleque Ui Vacilei Vacilei legal agora Vacilei legal agora Tem B, filho Tem B Vai nessa onda aqui Ih, agora me fodeu Agora me fodeu Ah, agora me fodeu, velho Um B, um B, um B, um B, um B Dois B, dois B, dois B Caixa, 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 filho Eita, tomou Tomou na Bilula agora Ajuda, time Ajuda Ó, agora os caras vão se travar Boa, moleque Defusa, defusa Defusa, defusa Boa, moleque Aí sim, filho Super Star Soccer É o nome do time O nome do time É Super Star Soccer Vou acertar aquela bala Ali da Barrett Agora aqui Aí vê Deixa ele passar ali, ó Porra, fechei demais Ah, velho Que merda Duas vezes que eu tento essa bala E o R eu me lato Todinho Bora, time Eu confio em vocês O time tá bom, cara O time tá O time tá como? E ainda tamo com um A+, agora O cara de lá caiu Vai um A, vai um A O B tá tranquilo, ó O moleque pegou uma posição boa ali Eu acho que eu vou descer A na próxima Tô só morrendo na B Olha o tubu aí, papai Vamos ver aqui Vamos ver se esse cara Se esse cara dá um Ô, louco, meu O Crazy agora jogou pra caralho, moleque O Crazy agora rushou e pegou dois Onde, onde, sala? Eita, porra Foi base Boa Dá pé, dá pé, MT Dá pé, dá pé Dá pé, dá pé Dá pé aqui Dá pé aqui Dá pé aqui, molecotos Aê Deu certo Ó, já peguei um, hein Molequinho de 12 aqui Tomou na bilola Puxa o MF Vamos ver Calma, time Calma, time Deixa os caras vim, time Eita, porra Fodeu Fodeu Caralho Que merda VVV Quatro caixas Caralho, véi Bora, time Bora, time Se ganhar essa, né Olha lá Tenta ganhar aí Não, filho Calma Calma Que vai dar certo Nós estamos no Nós estamos no foco, filho Relaxa Relaxa que agora Eu vou levar quatro Aqui Não vai ter smoke Que de jeito Agora, moleque Opa Que time é esse, pai? Onde, 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 taco? Tá bem aqui, ó Voltou Base Calma, time Calma, time O time Tá nervoso, véi Caralho, meu O mouse tá malucão, filho Deixa eu ver se a C4 ainda tá aqui Opa É nois Taco Vou me distanciar Porque essa doze aí é do capeta Olha a doze Desgraçada, velho Ia me matando Caralho Fiquei com nove Fiquei com oito, filho Porra, essa doze é do capeta Ficou bom Dez barra quatro De novo Sem a laçoate Dez barra quatro Sem a laçoate Só mata de laçoate, né? Tá bom Tá bom Tá bom Vamos que vamos Sem laçoate de novo, hein? Sem laçoate, amigo A laçoate, ela não mata Ela melhora a visão Isso sim, garoto Atirei primeiro Sem caô Sem caô Sem caô, gato Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mete a cara, mete a cara, mete a cara, mete a cara Ninguém aqui, ninguém ali Ninguém ali Ninguém vai passar ali Eu não acredito Salve aí, mano Au, au Opa Moleque passou ali Tem ali, tem ali, Kran Ajuda, Kran Eita, Kran Deixa eu morrer, não Dois meio, dois meio Tá, porra Ah, pra você que era VIP, filho Os caras já vão dizer que é apelação Vai dar merda Vai dar merda, Zero Vai dar merda Estourar o B? Estourar o B? Não, vou pescar um aqui primeiro Porque eu sou desses Ninguém ali, ninguém aqui, ninguém acolá Porra Porra, velho Porra, velho É o vício da Barrett Porra, Chame Se entrega não, Chame Cadê, Team May? Cadê vocês, Team May? Vai, 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 vai Mete a cara aí, alguém Mete a cara aí, alguém Ninguém, velho Ninguém Eita, porra Eita, porra E eu tomando na Bilu Lá, agora Venha, venha, venha Bora, estoura o A Estoura o A Vai, porra Vai, porra Vai Olha os campi aí, amigo Amigo Ah, velho Agora tu me quebrou Me comeu sozinho agora Como é que eu vou rushar, filho? A WVIP lixo Como assim, filho? Esse cara tá chorando até pra WVIP agora? Não acredito, velho Tá, tá, tá Sério isso? Eu voltei, amigo Eu voltei, amigo Bora fazer o B, porra O time aqui é... É como? Vou entrar esse meio aqui Ai, tomei Janela A Salve, mano Salve, salve, leque Tô sem AK Já volto Tô louco, velho O moleque vai relogar em meio a ranked Faz B, faz B, faz B Ixi, a C4 caiu Tamo junto, moleque Tamo junto, moleque Varanda, varanda, varanda Pra um lado Será que é varanda? Será que é varanda? É varanda, moleque Boa, time Boa Boa, caralho Só o B, 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 B B seco, B seco B seco, B seco B seco, time Ó, velho O cara vai ficar de fora Manu Ui Ui, papai Fica sem essa balinha não, papai Ui Eita porra Eu morrendo agora, time Entra, time Entra, time Ah, velho O time não entra, mano Casa B Casa B, B, B Fica fora não, mano O time vai rushar e não rusha, velho Como assim? É rush ou não rush? Rush ou não rush? Olha, mano É nóis, é nóis Sai do meio, sai do meio Que eu tô, eu tô que tô, moleque Nossa, esse cara mete a cara ali, olha Olha, velho Mete a cara ali, amigo Ele mete a cara ali, amigo Ninguém Olha o fundo aqui, o fundo Ninguém fundo Ninguém fundo Nice Ó, vou ter que pegar o C4, tá, time? Vou ter que pegar o C4, time, amigo Ui Tá pé aqui, amigo Ah, velho Porra, cara Tô moscando, velho Morrendo demais Porra Ó o cara, mano Sai da base, cara Puxa B sem parar agora Que eu quero ver Porra Puxa B que eu quero ver Puxa B que eu quero ver Ó o time Ó o time Deixa B que eu quero ver Opa Entra, 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 entra Entra, porra Enxergando nada Mas eu entrei Caralho Travei no cara Meu Deus Meu Deus Porra, time Eu vou entrar Eita Eita Caralho Que flash foi esse, amigo? Que flash foi esse, amigo? Ah, velho Rampa, rampa Caralho Janela, janela Janela Ah, deu ruim Deu ruim Perdemos, amigo Perdemos, amigo Cai quase nada Mas tá bom Caralho Que comédia foi essa, filho Que partida doida É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele seu like aí Que fortalece pra caramba E comenta aí no vídeo O que você acha da Laçoate É nóis Tamo junto Valeu Fui Você tá procurando uma hoste de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição A Multihoste tem o que você precisa Eu utilizo e aprovo Multihoste Primeiro link na descrição Com a Multihoste tem o que você faz E aí E aí E aí E aí